O TV Londres Notícias é um serviço aberto à comunidade brasileira no Reino Unido, no Brasil e aonde quer que o brasileiro esteja. Desde a nossa estreia, a redação tem recebido várias mensagens com pedidos de publicação de notícias relacionadas à vida aqui na Inglaterra. Essa semana daremos voz para a pergunta de Josiane, que vive nos arredores de Londres, e gostaria de saber se é possível realizar o seu casamento por aqui, nas terras da antiga rainha. Josiane informa em sua mensagem que é brasileira, tem visto de turista e que veio justamente visitar o amor de sua vida, o inglês Jonathan, a qual conhece fazem oito anos, desde quando trabalharam juntos em uma empresa multinacional no Brasil. E para responder a essa questão de Josiane, o TV Londres Notícias traz para você, com exclusividade, a doutora Vitória Nabas, que é advogada de imigração internacional e tem seu escritório aqui no Reino Unido. A doutora Vitória Nabas gravou um vídeo onde ela fala exatamente sobre o casamento no Reino Unido. E a nossa produção irá transmitir para você agora. Olá a todos, eu sou a Vitória Nabas e estou aqui em mais um vídeo para trazer informações para vocês sobre hoje casamento. Casamento no UK, quem pode casar aqui no Reino Unido? Bom, primeiro todo mundo que estiver legal pode casar no Reino Unido. E quem é estar legal? Você estar com visto de turista é estar legal? É, é lógico que estar legal. Você não está fazendo nenhuma ilegalidade se você estiver aqui como turista. Por quê? Você está com visto válido. Estar legal é ter um visto válido. Então se você por acaso chegou aqui, veio visitar o seu namorado, a namorada e rolou um pedido de casamento. Você pode se casar aqui no Reino Unido? Pode. Mas o que você precisa para casar aqui? Para casar aqui você precisa provar que você tem um endereço aqui. Então um comprovante de endereço é obrigatório. Se você já é residente aqui é fácil. Porque uma conta bancária, uma conta de água, uma conta de luz, tudo isso você tem. E o seu passaporte com o seu visto ou com o seu estado de pre-settlement ou settlement, o que seja. Agora, se você está como turista, você vai ter que ter uma conta no seu nome. Então o seu noivo ou a sua noiva vai ter que colocar uma conta na casa no seu nome para você ter um comprovante de endereço. E aí você vai aonde? Você vai no registro civil. Registro civil que é a mesma coisa que registro civil no Brasil. Só que aqui cada bairro tem um registro civil. E como é que você sabe qual é o bairro que você tem que ir? É para onde você paga o seu consultex. Então, que bairro você mora? Ah, eu moro, vamos dizer, que em Westminster. Legal, Westminster é um bairro. Ali é onde você paga o seu consultex. Você vai entrar no council de Westminster, vai procurar na internet, vai achar o link e vai procurar marriage, que é dentro do próprio site do council, e vai procurar como é que você faz para casar. Todos os casamentos começam da mesma forma. Você tem que dar um notice. O que é um notice? Avisar que você quer se casar. E como é que você avisa? Neste cartório, aqui na Inglaterra, você tem que agendar, e esse agendamento é online, hoje em dia, dizendo que você quer ir lá dar um notice para casar. E você vai mandar os documentos. Quais documentos? Comprovante de endereço para você mostrar que você mora naquele bairro, e uma cópia do passaporte e do visto. Ah, mas eu estou como turista. De novo, o visto de turista é válido para você se casar aqui. Não estou falando de visto, estou falando de casamento. Visto vem depois. Então você manda o passaporte, um comprovante de endereço, e o seu visto para provar que você está ilegal aqui no Reino Unido. Com isso, eles vão chamar vocês para fazer uma entrevista, e perguntar coisas para ver se o casal é legítimo, se o casal é verdadeiro. E o casal sendo verdadeiro, vai ser depois mandado apapelada para a imigração, e depois marcado uma data. Eles têm até 70 dias para te dar um ok para marcar a data. Então, lógico, se você estiver com turista, pense sempre que você tem que ter 70 dias de visto válido. Seu visto não pode estar terminando, porque se estiver terminando, você vai ficar ilegal. E não pode. Então, seu visto tem que estar no começo, para você ter um tempo até o final e chegar até a data do casamento. Nunca fique aqui sem visto, porque ficar aqui de forma irregular ou ilegal é uma coisa que vai te dar muitos problemas. Depois você pode casar, e logicamente o casamento celebrado aqui no Reino Unido é válido em qualquer lugar do mundo. Você precisa registrar no consulado brasileiro, se você for brasileiro, ou consulado português, se você for português, ou italiano, ou espanhol, mas o casamento é válido. Ele tem validade em qualquer lugar do mundo. Então, casar no UK é possível, desde que você esteja com um visto válido. Se não tiver um visto válido, nós não aconselhamos que faça o casamento aqui. Por quê? Porque quando o cartório daqui recebe o pedido de casamento e ele analisa, ele passa aquilo para a imigração. Está na legislação. E se você estiver sem visto, isso talvez possa te dar problema. Há casos, lógico, sempre há exceção. Direito não é matemática. Direito não é 2 e 2 são 4. Tem exceção para tudo. Então, há casos de exceção, sim, que seria possível casar aqui mesmo sem visto. Mas, para isso, precisamos analisar o caso. E não é o geral. É uma exceção. Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher grávida de 7 meses ou 6 meses, que quer se casar. E, logicamente, estando com 6, 7 meses, ela não vai conseguir viajar para o Brasil, ou para Portugal, ou para a Espanha, para se casar lá. Por quê? Porque a gravidez já está no limite de poder fazer viagem aérea. Então, talvez conseguiríamos casar aqui, mesmo que ela esteja irregular, sem nenhum problema, porque a imigração veria que ela não pode viajar naquele momento para se casar. Cada caso é um caso. Direito não tem como você comparar o seu caso com o seu amigo, do seu vizinho, do seu colega. Nós precisamos analisar. Então, não se esqueça. Se você quiser casar aqui no Reino Unido e está legal, não importa o tipo do visto, é possível. Se você está sem visto, irregular, busque ajuda de algum advogado qualificado aqui no Reino Unido, aqui na Inglaterra, para poder saber se você pode se casar ou não. E, de novo, há exceções para qualquer tipo de regra. A gente precisa é saber qual o seu caso em específico. Se você precisar de ajuda, estamos à sua disposição. Meu nome é Vitória Nabas e você já me conhece e sabe onde me encontrar. Até uma próxima. Doutora Vitória Nabas, sempre direto ao ponto, com muita clareza e sabedoria. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.